Já faz um tempo que eu quero falar sobre isso, e finalmente eu encontrei uma oportunidade. 54 Brawlers. Essa pequena frase pode incitar muita coisa, porém o que eu vejo nela é um pequeno problema. Uma falha. Bom, essa frase, quanto mais personagens, mais atrativo o jogo, você acha uma frase verdadeira? Bom, daqui pro final do vídeo você me responde sobre ela, mas vamos voltar um pouco no tempo pra entender onde eu quero chegar. Eu já falei pra vocês sobre o quão importante o multiplayer foi para a indústria de jogos, para basicamente aumentar a vida útil dos jogos. Jogar contra outras pessoas, deixa o jogo mais interessante e competitivo. E isso é quase tudo para a vida útil do jogo. Mas é como eu disse, quase tudo. Além disso, alguns jogos você pode escolher um personagem para jogar, e cada personagem com suas habilidades e estatísticas diferentes. Isso não surgiu com jogos online, na verdade já existia há muito tempo. Muito tempo mesmo. Principalmente nos games de fliperama, que depois foi sendo mais incluído esse esquema nos jogos dos consoles da época. Os personagens foram bônus, para deixar o jogo com mais vida, e talvez, mais atrativo. Mas, só talvez. Voltando um pouco para a atualidade, um ótimo exemplo de jogo com personagens que eu gosto de usar de referência aqui, é o League of Legends. Por ser um jogo grande e muito conhecido. O LoL sempre teve essa competitividade entre os players como foco. E uma coisa que deixa o jogo mais complexo, querendo ou não, é a inserção de novos personagens. Isso porque são novas habilidades, builds diferentes, runas mais interessantes, estilo de movimentação, entre várias outras coisas que deixam o jogo mais complexo. Tanto para quem está jogando com o campeão, tanto para quem está jogando contra o campeão. É como dizem né, conheça seus inimigos. E nesse caso, com certeza não tem uma frase que faça mais sentido. Porém, nessa história toda, tem um pequeno problema. O League of Legends atualmente tem cerca de 140 campeões. Cento. E quarenta. Agora imagine você tendo que entender como jogar contra cada um. Entender as habilidades de cada um. As passivas de cada um. O LoL é um jogo complexo. Cada campeão tem cerca de quatro habilidades, pelo menos. Multiplicando pelos cento e quarenta campeões, temos cerca de quinhentos e sessenta habilidades diferentes para você entender. É muita coisa. Muita coisa mesmo. Um novato, com certeza demoraria muito tempo para entender como funcionam os campeões. E ele só vai conseguir subir nos rankings, depois de aprender a jogar contra eles. E isso deixa o jogo cansativo para novos players. Onde basicamente, apenas os veteranos continuam. Isso porque são tantas variações de inimigos, que apenas quem está há muito tempo nisso, consegue aprender facilmente as novas. Bom, é mais fácil aprender apenas um novo do que 140, né? E se com o League of Legends, que é um dos maiores jogos online desde o seu lançamento, tem esse pequeno problema? Com Brawl Stars, se continuar desse jeito, o caminho não vai ser muito diferente. Bom, chegamos ao nosso queridinho. E eu já vou começar com uma afirmação que o Dani mesmo fez em uma entrevista. A gente também não quer colocar um limite, mas a gente sabe que eventualmente, tipo, se a gente chegar, sei lá, a 100 Brawlers, vai ser... Acho que vai ser demais, assim. Então a gente vai vendo como o jogo vai se adaptando, sabe? Se a gente eventualmente sentir que, beleza, esse número já está bom, aí a gente talvez comece a trabalhar em outras alterações no jogo. Mas por enquanto a gente vai continuar lançando Brawlers. Até mesmo ele sabe que muitos Brawlers atrapalham o jogo. Imagina só como deveria ser difícil balancear tantos Brawlers. Na minha opinião, a cada Brawler lançado, isso vai ficando cada vez mais complicado. Voltando ao novato, imagine você começando agora no jogo. Bom, felizmente você cairia com Brawlers mais comuns de se aparecer e talvez rapidamente pudesse aprender a lidar com eles. Porém, depois de uma certa faixa de troféus, começaram a aparecer diversos Brawlers, que provavelmente aquele novato não conhece. E com certeza vai sofrer um pouco para aprender a jogar contra os mesmos. Mas isso você pode imaginar que seja de cada player. Um podendo aprender facilmente e rapidamente a entender a jogar contra os Brawlers. Já outro com dificuldade para aprender. Bom, realmente isso varia bastante e não tem muito o que fazer quanto a isso. Porém, além desse problema de existir diversos inimigos para o novo player aprender a jogar, também há outro problema. E esse é o que mais causa fúria a grande parte da comunidade. A dificuldade para se conseguir um novo Brawler. Eu sei que existe todo aquele esquema de que a conquista de conseguir o Brawler é outra coisa que vai valer a pena a espera. Realmente faz sentido. Como é algo muito raro, quando você consegue, realmente lhe deixa muito feliz. Porém, esperar quanto por isso? Muitos de meus inscritos já comentaram que desanimaram por esperar tanto tempo por um Brawler lendário. E não conseguirem. E alguns até desistiram do jogo por conta disso. Então voltando àquela mesma frase. Esperar quanto por isso? Bom, agora imagine isso. Com um jogo contendo 60, 70, 80 Brawlers diferentes para você conseguir. Se você for apaixonado por um em específico, bom, vai demorar um pouquinho para você conseguir. Mas existe o argumento de que quanto mais Brawlers, mais fácil conseguir os outros. Na verdade, essa afirmação está levemente equivocada. E aqui está o porquê. Na matemática, o termo utilizado para calcular as chances de algo acontecer é a probabilidade. E é com ela que a gente vai entender melhor como o sistema de Brawlers funciona. Quando você abre uma caixa, existe um cálculo matemático que por fim trará suas recompensas. E para entender isso, vamos voltar à probabilidade. Nela existe tanto evento e espaço amostral. O evento é o que queremos, ou seja, um Brawler. E o espaço amostral é tudo aquilo que pode vir. Ou seja, moedas, pontos de poder, fichas de engrenagem, entre outros. Então, vamos dizer que no caso tem 100 diferentes possibilidades de coisas para vir. Isso incluindo o Brawler. Obviamente, elas podem repetir. Ou seja, moedas irão aparecer mais vezes, pontos de poder também. Já um Brawler, como é algo mais raro, apareça bem pouco. No caso do nosso exemplo, apenas uma vez. Então, basta dividirmos esse nosso evento pelo nosso espaço amostral. E isso trará o resultado de 0,01% de chance de vir um Brawler. Perfeito. Agora que você entende como funciona esse sistema, vamos voltar ao porquê que mais Brawlers não aumentam suas chances de conseguir os mesmos. Porque, na verdade, nesse nosso evento, que como eu havia dito, é o que estamos buscando, não é somado os Brawlers que você pode conseguir naquela raridade. Por exemplo, se estamos calculando as chances de vir um lendário, não é somado as chances da Amber, do Sandy, do Crow, do Leon. Não, isso faria que realmente ficasse muito mais fácil de conseguir eles. Mas não é isso que acontece. Na verdade, o que é calculado é a chance de conseguir um Brawler lendário, independente de qual seja. E aí, se você tiver a sorte de sortear essa raridade, será calculado outro sorteio. Nesse caso, dos Brawlers. Ou seja, se, por exemplo, tem 5 Brawlers que você pode conseguir, você tem 20% de chance de conseguir cada um. E aí, aleatoriamente, é escolhido um. Você vai ganhar um lendário. Porém, qual será aleatório? Então, basicamente, são dois cálculos. Aquele que calcula se vai vir um Brawler ou não. E caso venha, vai ser calculado qual vai vir dentre os disponíveis. E refrisando novamente. Independente se tiver mais Brawlers, a chance é de conseguir a raridade em específico. Por isso que quando lança um Brawler, não sobe sua chance de conseguir um. Lá, nas porcentagens da sua caixa. Ai, bom, essa parte ficou meio complexa. Mas eu espero que você tenha entendido onde eu quero chegar. E se não entendeu, a única coisa que realmente você tem que entender é que mais Brawlers não aumentarão suas chances de conseguir os mesmos. Na verdade, só vai trazer mais e mais tempo pra conseguir eles. E isso é bom pra durabilidade do jogo. Porém, tanto tempo assim, acaba desanimando o pessoal. Então, eu lhe pergunto novamente. Quanto mais personagens, mais atrativo o jogo? Bom, me responde aí nos comentários, ok? Mas no final de tudo isso, depois de tantos Brawlers lançados, novatos sem vontade de continuar jogando e com uma baita dificuldade para se conseguir um novo Brawler, esse problema vai crescer cada vez mais. Um problema que eles mesmos sabiam que aconteceria, mas que infelizmente apenas vão esperar pelo pior pra finalmente resolver. Bom, eu acredito que ao invés de cada atualização lançar mais Brawlers, eles lançarem mais features para o jogo, como foi a Liga de Clubes, que por enquanto está ótimo. E é isso que o jogo precisa. Muitos Brawlers vai saturar demais isso. E pra resolver esse esquema da dificuldade de se conseguir esses Brawlers, poderia ter um esquema para se conseguir Brawlers além das caixas, porque atualmente você só consegue se abrir as caixas ou pagar um preço absurdo na loja. Um esquema que pudesse fazer você conquistar um Brawler de alguma forma, ou até podendo comprar ele por moedas mesmo. Seria caro, mas seria legal. Mas algo além da probabilidade. Qualquer coisa, mas algo além da sorte. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Lembrando que esta é apenas a minha visão sobre esse caso. Por favor, comente a sua também. Vamos trocar uma ideia legal. Eu espero de coração que você tenha gostado. E não esquece de deixar a sua avaliação e a sua inscrição, que eu te vejo no próximo vídeo. Aqui, no Senhor Igor. E não esquece de deixar a sua avaliação.